Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com o papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grana, na encosta de um espigão Um cegado pra parte aos reservos, bem à frente um grande mangueirão Um cegado em um forno de lenha, um poma onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão e as saias que o papai usava E manhã eu ia no paiol, com uma espirra de milho eu pegava E olhava e jogava no chão, num instante a cadeia de tarabra Nosso carro de boi conservado, quatro juntas e dois de primeira Quatro cangas e dezesseis cantinhos, encostado no pé da piqueira Todos sabem que eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai é gritando com os gols, que eu na frente abri a porteira Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gato E partimos pra cidade grande, na sala de partilho a meu lado A lavoura virou colônião, que acabou-se meu breve cantar Hoje ali só existe três coisas, que o tempo ainda não deu fim A tapeira velha de sapato e a piqueira acendendo pra mim E o último marco saudável, e o tempo bom que já se foi Esqueci de baixo da piqueira, nosso velho carro de boi E o último marco saudável, e o último marco saudável, e o último marco saudável E o último marco saudável, e o último marco saudável, e o último marco saudável E o último marco saudável, e o último marco saudável E o último marco saudável, e o último marco saudável Obrigado.